Primeiro, voltando um pouco atrás, tem o problema do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro. Que o Lúcio Funaro é o operador financeiro do Eduardo, do esquema PMDB da Câmara. O esquema PMDB da Câmara é composto pelo presidente Michel, Eduardo, enfim, alguns outros membros. Eu fui lá dizer que, olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso e eu estou, a gente paga lá uma mensalidade para o Lúcio até hoje. Paga apenas para o Lúcio ou paga também para o Eduardo? Não, para o Lúcio é uma mensalidade. Para o Eduardo foi um montante. Depois que ele foi preso, a gente pagou 5 milhões de um saldo de dívida que tinha, que ele tinha créditos, supostos créditos, né, por ilícitos lá de propina, que tinha ficado num saldo anterior. Isso é relacionado àquele esquema do FIFTT? Não, era 20 milhões relacionado à renovação do incentivo da desoneração tributária do setor de frango, que na época o Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação e pediu lá 20 milhões para que isso acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que era 15 e depois ele disse que era 20. Então, por isso ficou esse saldo de mais 5. E aí eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu tinha pago tudo, estava tudo em dia, mas tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia pagando o Lúcio, 400 mil reais por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele, né. Foi onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso e, enfim. E, como o senhor mencionou, o FIFGTS, a propina paga anterior, já tinha sido acertado? Já tinha, isso é uma planilha, isso é uma planilha antiga que chegou a valores. Os valores existiram, foram pagos, foram pagos. Sim, sim. Era paga a propina do FIFGTS para o Eduardo Cunha, era paga... Através do Lúcio. Através do Lúcio. Era a planilha que eu chamava de planilha do Lúcio, né. Naquilo se acreditava tudo, seja relativa ao Ministério da Agricultura, seja relativa... Caixa econômica. Caixa econômica, seja relativa a... Esses negócios da Câmara. Só para eu entender essa situação, esses valores mensais que o senhor paga e continuou pagando ao Lúcio, e o valor que pagou ao Michel, é para quê? Para garantir o silêncio deles? Qual é a razão disso? Então, agora, ultimamente esse é que estava sendo o problema, é para garantir o silêncio dele, para manter eles calmos, né, para manter o Lúcio calmo lá na Penitenciária e o Eduardo também, né. O calmo é o quê? É para eles não revelarem algum fato? É, calmo, eu não sei como ficar calmo na cadeia, né, mas para ficar em silêncio e não se revelarem, né, enfim. Há algum temor de que eles fizessem a colaboração premiada, que eles... Olha, eu sempre recebi sinais claros de que era importante mantê-los financeiramente, a família e tal, resolvidos, né. Esses sinais vieram de onde? Começou inicial, porque assim que ele foi preso, foi muito perto de... o presidente Michel já tinha sumido, né. Foi inicialmente através do Geddel, e aí, quando o Geddel foi investigado, não podia conversar mais com ele, eu fui lá falar com o presidente. E quando o senhor falou que estava cuidando, eu lembro a expressão que o senhor usou do Lúcio e do Eduardo, o que o presidente falou? Eu ouvi do presidente, claramente, ele dizendo que era importante manter isso. Eu, enfim... a primeira missão minha lá era essa, era ir lá saber dele se o compromisso ainda era necessário, né. Ele me disse de pronto que sim. Tanto em relação a Eduardo, quanto a gente conhece, que sabe quem é Lúcio. Sim, quando eu falei Lúcio, ele achou que era o Lúcio irmão do Geddel. E eu ainda disse, não, presidente, não é o Lúcio Vieira ali, é o Lúcio Funaro. Ah, tá, entendi. Aí foi onde ele disse, não. Ele fez algum comentário em relação ao Eduardo Cunha, a essa postura do Eduardo Cunha de... Ele fez um comentário, aquele questionário, que o Eduardo fica fustigando ele e tal. Eu entendi aquilo como um reforço à necessidade de eu manter, vamos dizer, financeiramente, né. Vamos dizer, porque o que eu entendo é que existe ali um grupo onde parte do grupo está preso, parte está no poder, né. E o Eduardo, o presidente comenta alguma coisa, o Eduardo pretende que seja ajudado por alguém, que faça alguma coisa por ele? Ele me fez um comentário curioso, que ele disse, Eduardo, não quer que eu ajude ele no Supremo? Poxa, eu posso ajudar com um dois, com um onze não dá. Eu também fiquei calado, ouvi ele, não sei como o presidente poderia ajudá-lo. Isso foi, essa gravação, tá. Depois dessa, mais uma coisa sobre essa. Nessa reunião, o senhor disse que tinha uma agenda de interesse. Então, a primeira coisa foi saber, foi falar com ele que eu estava mantendo financeiramente os dois e o quanto isso deveria continuar e tal. Ele me confirmou que seria importante. Aí eu passei para a segunda fase, para a segunda parte da minha reunião, que foi perguntar a ele quem seria o interlocutor dado que o Geddel tinha caído. E ele me disse que era o Rodrigo Rocha Louras. E eu ainda falei para ele, ainda perguntei para ele, falei, o presidente, mas todos os assuntos que a gente conversa, assuntos, né, tem assuntos íntimos, né. E ele me disse com a palavra, o Rodrigo é da minha mais estrita confiança. Aí, depois dessa palavra, né, ele disse, tá bom, então, da agora para frente, não lhe incomodo mais, sigo falando com o Rodrigo. E aí eu passei para a próxima parte, que já foi adiantando um pouco a ele o que que seriam os assuntos que a gente teria, que eu teria ali naquele momento, para tratar com o Rodrigo, né. Foi onde eu comecei a perguntar o que é assuntos relativo à Cade, relativo à CVM, e comentei sobre o problema do BNDES, que tinha vetado uma operação nossa. E ele, ele, eu tive informações de que ele intercedeu pessoalmente a favor, tentando nos ajudar.